A gente começa o Jornal de hoje falando de economia. É que a maioria dos trabalhadores que tiveram os salários reajustados este ano recebeu aumento abaixo da inflação. Segundo especialistas, essa situação tem comprometido o poder de compra e levado ao empobrecimento das famílias da região. Você sabe a semelhança da inflação com o cupim? Não. Não sabe? Não. Diretamente, não tem nenhuma relação, mas no sentido figurado, a gente pode encontrar uma semelhança sim. O cupim, esse inseto, corrói a madeira. Já a inflação, que define o preço dos produtos e serviços, corrói o dinheiro. Em outras palavras, a inflação alta faz o dinheiro valer menos. Quando você entra no mercado, a gente assusta. Assusta mesmo, viu? Porque chega fim de mês, acabou. Parece que o dinheiro não rendeu. Só uma coisinha ou outra que a gente compra, né? A inflação acumulada nos últimos 12 meses está em 12,47% e atinge em cheio o bolso do consumidor na hora das compras. Antigamente a gente vinha com X de reais e hoje as coisas estão tudo mais caras, né? Então a gente não leva a mesma quantidade que a gente levaria. Está muito difícil. Para que isso não fosse tão percebido, o salário dos trabalhadores deveria ser reajustado no mesmo patamar da inflação, o que na maioria dos casos não tem acontecido. Um levantamento feito pelo DIESE, que é o Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos, mostrou que 4 a cada 10 brasileiros que tiveram reajuste salarial perceberam que o pagamento corrigido foi menor do que o índice da inflação. O Luiz é sociólogo e técnico do DIESE. Segundo ele, essa realidade compromete o poder de compra dos trabalhadores e gera empobrecimento das famílias. No dia a dia, aquele salário encolheu no bolso do trabalhador e da trabalhadora e ele vai encolhendo cada vez mais, porque amanhã na feira, depois de amanhã no supermercado, mês que vem uma compra outra, né? E para os próximos meses, a projeção é a inflação continuar alta. Esse cenário é um cenário de incerteza, os trabalhadores têm que ficar preocupados, sim, e têm que procurar se engajar nas suas lutas de sindicais, né? Atuar junto com seus sindicatos para tentar reverter esse quadro, né? Conseguir pelo menos nas próximas negociações, para quem vai entrar em negociação coletiva nos próximos meses, conseguir pelo menos um reajuste igual à inflação, né?